Fala galera, aqui é o Abcinto. Galera, eu tô aqui no nosso servidor aqui do Obey 10, do Rebirth Alien. Eu vim atender alguns pedidos que vocês me fizeram. Abcinto, faz alguns PVP muito louco aqui. Falaram pra enfrentar o Diamante, o Chama, o Alien X, o Aquático, lá no planeta Aquático. Então eu vou tentar fazer tudo isso em vídeo. O Alien X não tem como enfrentar porque eu não achei ninguém que tem Alien X. Então vai ter que ser com os normais mesmo, com os Aliens normais. Então vamos tretar aqui. Não esqueça, curtiu, deixa aquele like aí, me siga lá no Twitter. Aqui você pode ver que tem um Diamante já, que é o nós mesmo. Não, é o Ninja. Vem que Ninja, não é dois pra trás. Chega aí. Ó o Rui, quando eu vou tentar dar murro nele, parece que passa na cabeça dele e não dá dano ainda nesse negócio. Olha lá, vem aqui. Eu não sei se esse bracinho de baixo aqui do besta, galera, dá dano, tá ligado? Eu sei que ele acabou de morrer. Todo mundo aí vira Diamante pelos primeiros Aliens aqui. Vira um Diamante aí, nós. Vem, vou tentar dar dois. Vamos no tiro nós, pra ver quem é o melhor? Pera aí, deixa eu ver qual que é o meu tiro aqui. Meu tiro é o E? É o E. Vai, vamos começar, vai. Começa a mirar. Não, o meu é constante. Será que você dá mais dano do que eu? Ah, agora o cara colocou um muro aqui. Aí todo mundo atira em mim pra ver. Vamos ver. Ó, o nós tá indo já. Já tá indo pro saco já. Ó, agora o Ninja. Vem que Ninja. Agora apareceu o Ultra T nas minhas costas aqui. Acho que eu tô atirando nele ainda. Eu tô tentando acertar vocês aqui, mas tá acertando ele, ó. Ó, o Kaique aqui. Ah, não, acabei morrendo. Não dá, mano. É três e giratório ainda. Deixa eu pegar o Kevin de novo aqui. Os chamas eu acho que dá, mano. Deixa eu ver. É porque daí eu teria que usar o outro poder, né? Eu teria que usar a explosão. A explosão de Chakabum. Aqui, ó. Ó, o Kaique, ó. Kaique já era. Cadê o ataque? Porque esse aqui eu tenho que tirar assim, ó. Porque o meu alcance de diamante e chama é mais longo do que o seu. Tá vendo, ó? Tipo, aqui daqui você não consegue mais acertar, ó. O negócio fica ali atrás, ó. Agora acertou. Tá vendo? A distância é importante isso daqui, ó. Tchau, nós. A hora que você ia dar o outro tiro, ó. Ó, ele colocou essa explosão aqui, ó. Faz assim, ó. O ninja desvirou. Não sei porquê. Vai, ninja. Vou esperar você virar. Nossa, ele pulou do meu raio. Caramba, peraí, ninja. Vem aqui de novo. Vem aqui. Ah, eu vou soltar o raio e você pula. Vai. Um, dois, três e já. Não, bateu. Vai. Um, dois, três e já. Pula. Ah, não. Não deu certo, não. Aquela hora, a primeira vez, você conseguiu esquivar do meu... Do meu... Da minha explosão aqui, pulando. Deixa eu matar o outro chama aqui. Vem aqui, diamante. Venha cá. E essa gosminha aqui, eu não lembro nem se tem dado dano ainda. Caramba, agora tem muito. Calma aí, mano. Eita, que combo maluco é esse aí? Ó, matei o Kaique. A estratégia é essa. Matei um ninja e o outro acabou matando diamante ainda. E tem um eco-eco perdido aqui. Deixa eu dar uma porrada nesse chama aqui. Vira o chama vocês agora. Vem aqui chama. Que você tá fugindo por quê? Ó, de longe eu consegui dar dano nele. Nós, tá com muita pouca vida. Deixa eu ajudar você a dar aquela resetada de leves aqui pra ver o que acontece. Vem aqui, eu vou ficar aqui na frente aqui. Aqui. Tenta me acertar. Ó, tá vendo? Ó, o meu, ó. Ele tem bem menos dano, mano. Ah, morri. Ah, sacanagem. Eu tava com pouca vida já. Os caras começaram a me combar com pouca vida. Deixa eu pegar aqui. Aqui. É, porque vocês também tem um pulo, né? Não sou só eu que tenho um pulo aqui, ó. Ué, cadê a... Ah, ali na frente. Nossa, vocês sumiram do meu mapa pra mim. Tem um eco-eco aqui atrás, mano. Deixa eu mandar esse eco-eco aqui. Sai fora, eco-eco. O nós morreu junto com eco-eco, as ideias. Aqui, ó. Ó, na cabeça de um caboclo aqui, ó. Ó, e conseguiu fugir com a distância, mano. Se eu conseguisse pegar no ar, ia ser bonitinho, hein? Morrer no ar assim. Toma. Morreu, né? Caramba, não... Ah, morreu. Nossa, ele conseguiu soltar a chama no braço dele, subindo e descendo ainda. E aí, turbo. Imagina se esses aqui não tivessem delay, mano. Ia ser uma beleza. Ia conseguir matar todo mundo rapidão. Ou pulei pro lado errado, pô. Ó, tem outro chama ali, ó. Venha. Dá pra esquivar, mano. Mas dá muito dano. Ó, acertei o ninja. Vem aqui, nóis. Na porrada agora. Só pra finalizar. Toma essa explosão. Ia tá morrendo. Calma aí. Mãe. Toma essa explosão. Mas tem o último ali, ó. Tem mais um vivo ainda. Tem mais um vivo. Ah, mentira, mano. O meu pulo é maior que o seu. Então, quando você tá por junto comigo, eu consigo esquivar, tá ligado? Ó, tem um eco-eco ali embaixo. Acertando C. Acertar no ar. Vamos trocar. Pega o besta, vocês, agora. Troca pro besta. Deixa eu ajudar o Kaique aqui, porque ele tá com pouca vida. Vem aqui, Kaique. Vem aqui. Deixa eu bater esse friagem aqui. Pega o besta agora. Depois vocês pegam. Tudo o Ernomossauro. Ah, mas eu tô com pouca vida também. Deixa eu resetar aqui. Eu ia tomar um dano ali. Já ia morrer. Já não ia ter como nem mostrar como é o personagem. Nossa, o tamanho do rodo, bicho. Atravessando o mapa aqui. Calma aí. Aqui. Vai. Esse eco-eco aqui tá me enchendo. Nossa, calma, cara. Aí. Eu consigo dar murro em vocês? Deixa eu ver. Consigo. Esse aqui, esse aqui. Tipo assim, o meu pulo agora não tem comparação, mano. Vem aqui, besta. Vem aqui. É mais ruim que você corre mais que eu. Vem aqui. Ó lá. Quem quer seguir? O Kaique? Vai, Kaique. Tenta fugir. É, não dá não. Sinto muito. Ô, Ernomossauro. Você tá de sacanagem? Ele transformou correndo já e fugiu. Lá atrás tem um gigante, ó. Nossa, batei dois sem querer. Vem aqui. Mais um. Vem aqui. Ah, quase conseguiu pular, ó. Nossa, pulou. Ah, que não morreu como? Ah, morri. Nossa, eu morguei. Eu tava prestando atenção no outro e o cara tá me combando o meu pé. Vamos tentar... Vamos ver. Qual cortou mesmo? Diamante. Chama. Besta. Agora faltou o Aquático no Planeta Aquático. Outro era o ALX, mas não tem ninguém que tenha ALX, então não tem como fazer ele. Vamos lá, Planeta Aquático lá. Ver se dá certo. Nossa, tem um feedback aqui, mano. Ou tá bugada a ponta da nave. Não, tá bugada a ponta da nave. Olha que engraçado. Vai ter alguém aí? Não tem ninguém não, né? Vamos lá. Planeta Aquático. Nossa, faz tanto tempo. Nem sei se ele adicionou o Kevin 11 no Planeta Aquático. Se ele adicionou, nós voltamos aqui. Ele tenta aqui. Cheguei a navezinha com duas turbininhas só, mano. Cê é louco. Demora pra caramba chegar ali. Eu tinha outra bem melhor. Há dois segundos eu chegava já e já voltava. Pronto, cheguei. Aqui. Ele configura tanto, mas eu acho que não tem, mano. Eu acho que... Na verdade, eu acho que deve ter, porque o Hit também tem. Pelo menos não apareceu ninguém aqui ainda. Ah, tem um cara aqui. Vai, sai, mensagem. Ah, o Ninja acabou de entrar. O Ninja chegou também na mesma velocidade que chegou a minha nave. Lenta, mas chegou. Deixa eu ver. Ah, não tem. Não tem ele, galera. O máximo que tem é o Alien X. Deixa eu resetar, porque eu acho que o Pennywise tem aqui também. Deixa eu só dar aquela resetar de levels pra ver, testar, né? Deixa eu ver aqui. Não, é. O Pennywise tem, ó. Só que o Kevin não tem. Depois eu só vou tentar mandar essa mensagem pra ele ver se ele consegue adicionar aqui, galera. Vamos lá pra outra voltar pra terra, então. Já que não tem aqui, vamos pra terra. Ir pra terra é bem mais rápido, porque é só dar ré. Dá ré na nave e já chega. Aqui só tá o Kaique, por enquanto. O resto eu tô teleportando lá ou na navezinha pra chegar no planeta aquático. Vem aqui, ó, Kaique. Pega aí o aquático. Vamos tentar com ele. Ele é mais mordidinho? Eu tô do seu lado aqui, Kaique. Vem cá. Vem aqui, Kaique. Nossa, aliás, não tem comparação na porrada. Deixa eu mandar mensagem que tiver se alguém tem. Nossa Senhora, o que aconteceu? Ali X. Nossa, eu não posso falar Ali X. É porque o jogo não me deixa falar Ali X. Ali. Não. Ali. Assim dá, tá vendo? Vira o aquático, nós. Vamos testar com o aquático. Ó, explosão. Mais explosão, tira no louco os 30% de vida. Um aquático já foi, ó. O ninja também já foi. Aquático tem bem mais vida que os outros, mano. Vem aqui, nós. Ó, explosão, uma porradinha. Cara, vocês me aproveitando de minha nobreza que eu tava com pouca vida, pô. Calma aí, deixa eu ver que eu tô voltando já. Deixa eu pegar aqui. Ó, o cara já começou me mordendo, já mal saí aqui. Toma. Toma. Nossa, tem uns três agora. Ó, tomei um. Vem aqui, nós. Não, é o Kaique. Kaique conseguiu me dar dano ainda. Nossa, galera, tem cara dando tiro em mim aqui ainda. Nossa senhora, o cara me matou na pistola, mano. Não deu tempo nem fugir. Deixa eu pegar aqui. Qual que era o outro alho que eu tinha falado, né? Foi diamante, chama, besta. Tenta o XLR8 agora. Alguém vira o XLR8 aí. O ataque do XLR8. Ah, insectoide, pô. Foi insectoide, insectoide. O último, eu acho que é o insectoide. O insectoide eu só não consigo acertar. Vai ter que ser no tiro pra cima ainda. Ó, um ali, correndo ali, ó. Caramba, é horrível controlar a câmera e mesmo se atirar, mano. Ó, outro aqui, ó. Vem aqui, mano. Não fuja. Não fuja do seu destino. Esse aqui é outro. Ó, tira bastante vida. Caramba, eu dei só uma e matou dois, mano. Vira aí de novo pra ver. Se é tudo isso de dano que dá mesmo. Se for, meu Deus do céu. É forte pra caramba. Fantasmático, mano. É isso aí, nóis. É fantasmático também. Insectoide e fantasmático. Nóis, vira fantasmático. Ah, tem um fantasmático aqui também, que é um ninja. Nossa, metade da vida, né? É metade da vida o fantasmático, galera. Na verdade, é quase, né? Uns 45% ali. Pouco a mais, né? Ó, você, ó. Eu fui tentar matar um, mas tem dois aqui ainda. Só num poderzinho de explosão. Deixa eu andar uns tiros nesse cara aí de cima aqui. E em cima eu acho que eu não consigo acertar ele, mano. Ah, consigo sim. Ele pega tanto embaixo quanto em cima. Vem aqui no murrão, vai. Vem fantasmático, no murrão. Fantasmático agora só dá aquele tapão e tem o jumpinho pra frente, né? Ó. Ô, chama. Você tá de sacanagem? Fugiu ainda. Cadê o outro? Aqui, ó. Vai, ninja. Eu e tu? Vem pra ver. É, não dá muito certo, não. Deixa eu dar uma explosão aqui. Tem muita gente a me bater. E, ah, mais uma. Nossa, eu ia dar último dano e perdi ainda. Caramba. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Dá pra mostrar alguns PVPs. Ele encontra mais alguns aliens. Tem muito alien pra mostrar. Curtiu, já deixa aquele like. Compartilha, inscreve-se no canal. E dá doce pra galera de vocês aí que tá participando do vídeo. Manda no chat do servidor. É, tentando de ser de oito. Ah, esse é o que eu tinha mandado ali, né? Valeu, galera.